Olá povo bonito! Galera, o vídeo de hoje é como não levar mó! Todo mundo sabe, como não levar chifre. Ó, como é pedido de um amigo, eu tenho uma solução para esse assunto, entendeu? É, galera, olha só, como não levar chifre? Todo mundo sabe, é você ter confiança naquela pessoa que você mora, é você confiar, você garantir seu taco, entendeu? Você ter firmeza e falar assim, eu sou fulano. Não tiver medo, se você tiver medo, preocupado, desconfiança, Fih, vai terminar rapidinho seu casamento, seu relacionamento. Não tenha medo, ó, eu conheço, foi semana passada, meu amigo falou assim, é, rapaz, eu falei assim, tá bom? Aí ele falou, não tô muito bom não. Por que, cara? Aí ele falou assim, eu não tô muito bom, rapaz, minha mulher tá saindo aí, e sai bem arrumada, e sei lá, tô desconfiado com ela, falou, ó, bem arrumada, você quer uma mulher feia? Tem que deixar a mulher andar bem arrumada mesmo, aí. Mas não, ela foi no mercado, mas ela tá indo muito bem arrumada, falei, ó, o que que tem a ver, se você quer morar com uma mulher feia, quando você vê uma mulher na rua bem arrumadinha, você não olha pra ela? Você não olha? Então, deixa a sua mulher também bem arrumadinha, Fih. Se você quer uma mulher mal arrumada, tudo... Não, a mulher precisa andar bem arrumada. E isso não vai definir que ela vai te colocar um cachife. Oi! Quem é? João, um caraiudo? Ah, sei. Não, tô falando nada demais, não, João. Sabe por que eu tô falando? E, rapaz, e... Olha a situação que você deixou, nós, na semana passada, na praça. Você rascou um papo lá, que mulher é sua, tem que andar, é de pano velho? Não é bem assim. A gente veio pra praça lá fazer lanche. Você não tirou um minutinho pra olhar pra sua esposa? O seu zóio aí, depois, explodiu nas moezadas, tudo derrumadinho na praça, a sua mulher ficou lá no... Qual está? Não é bem assim. O direito é pra todos, João Bairro. Se você tem direito de olhar pras mulheres bonitas na rua, e qualquer pessoa tem direito de olhar pra sua também, entendeu? É por isso que eu tô falando. Não tô falando nada demais. É... A sua mulher tem que andar bem rumada, ela merece andar bem rumada, entendeu? Não é que ela vai dar bem rumada que ela vai te colocar ativo. É respeito, tudo é respeito, João. Beleza? Hã? A vaca lá. Gente, ó, não falo mais nada. Sabe o final da conta? Você vai perder sua mulher, por causa dessa palhaçada, e você vai estar olhando pra ela na praça. Sabe aquela mulher que você abandonava ela? Deixava ela andar feia? Hoje está olhando pra ela, bem arrumadinho, que o outro tomou de sua mão. Levou no salão, levou na loja. Ó. Aí, filho, perdeu. Quero ver você perder seu casamento, filho. Rapidinho, ó, serrar. Se você ama sua esposa. Se você ama sua namorada. Ó. Vai pra festa. Curte. Divirte à vontade. Você conversa com sua amiga, ela conversa com seus amigos. Ó. Fica todo mundo igual. Esse negócio de mulher ficar... Pô no freio em homem, e homem pô no freio em mulher, ó. Isso aqui, pra mim, é... Rapidinho, ó. Vai tudo pelo brejo. Vai tudo pro brejo, entendeu? Casamento, filho. Casamento, namorado aí. Só vai pra frente se os dois confiar, não... Entendeu? É isso aí, galera. O vídeo é pequeno. Mas é bem falado. O negócio é confiança. O segredo do casamento e do namorado é confiar, entendeu? Ah, não vai não, minha mulher... É... Tem... Tem pessoa... Sei lá, preocupada demais. Ah, vou perder minha mulher e tal. Ela não pode conversar com ninguém. Ela não pode falar um oi com ninguém. Deus me livre. Isso é doença. Rapidinho, ó. Se você ama sua esposa, ama seu namorado, sua namorada... Confie. Se você confiar... Vai ter casamento o resto da vida. Ei, é você mesmo. Seu pai falou que você assistiu o vídeo todo... E ainda deu dislike. Faz se não, menino. Seu pai falou que você acidente do seu namorado... E ainda deu dislike. O que eu fiz?